Eu jurei não me apegar e não falar mais eu te amo pra ninguém Até aí, tudo bem Aí eu te encontrei O brilho foi bom, me arrepiei, eu só te amei E olha o que você fez Ó amigo, agora que eu me apeguei, que já não sei viver sem você me chama de ex E eu quebrei a cara outra vez, era pra te evitar mas amei Agora que eu me apeguei, que já não sei viver sem você me chama de ex E eu quebrei a cara outra vez, era pra te evitar mas amei Se sacranciou do Silva, o vaqueiro abençoado por Deus E o chão cedei, o moral de Uibaí, estourado Aí eu te encontrei O beijo foi bom, me arrepiei, eu só te amei E olha o que você fez Ó amigo, agora que eu me apeguei, que já não sei viver sem você me chama de ex E eu quebrei a cara outra vez, era pra te evitar mas amei Agora que eu me apeguei, que já não sei viver sem você me chama de ex E eu quebrei a cara outra vez, era pra te evitar mas amei Isso é pra se o do Silva, o vaqueiro abençoado por Deus Uma morena arrumada, onde chega chama atenção O vaqueiro fica louco, não bota mais boi no chão Se morena é veneno, pedaço de tentação E o beijo dessa morena, e veneno no coração Isso é pra se o do Silva, o vaqueiro abençoado por Deus Oh morena é diferenciada Ela rouba a cena e toda vaqueada Solta o seu cabelo e já tá perfeito Oh morena Uma morena bonita e cheirosa O ponto fraco do vaqueiro não tem jeito Todo homem gosta, ela lançou o meu coração Me dominou, jogou, ela faz revolta, é um babói no chão A diferenciada rouba a cena Bem basiquinha porque o seu acessório é ser morena Ela é diferente das iguais O seu corpo tem um tempero com o doce e quero mais Oh morena Oh morena Oh morena Ela é diferenciada onde chega a rouba a cena Oh morena Oh morena Ela é diferenciada onde chega a rouba a cena Isso é pra se o do Silva, o vaqueiro abençoado por Deus Oh morena Oh morena é diferenciada Ela rouba a cena e toda vaqueada Solta o seu cabelo e já tá perfeito Oh morena Oh morena Ela é bonita e cheirosa O ponto fraco do vaqueiro não tem jeito Todo homem gosta, ela lançou o meu coração Me dominou, jogou, ela faz revolta, é um babói no chão A diferenciada rouba a cena Bem basiquinha Bem basiquinha porque o seu acessório é ser morena Ela é diferente das iguais O seu corpo tem um tempero com o doce e quero mais Oh morena Oh morena Oh morena Ela é diferenciada onde chega a rouba a cena Oh morena Oh morena Oh morena Ela é diferenciada onde chega a rouba a cena Isso é tranquilo, o Silva, o vaqueiro abençoado por Deus E o chão cedei, o moral de Uibairi estourado Isso é tranceiro do Silva, o vaqueiro abençoado por Deus Hoje pequeno sempre fui um sonhador Filho de vaqueiro, morador do interior A minha infância eu já corri a vaqueirada E no meu lado as outras já apoiada Mas o tempo passou e eu me abaixei A estudar na capitão eu me mudei Passei medicina e não sou nenhum vencedor Volto no meu roçado, diplomado de doutor Diplomado de doutor Prepara a mulherada Prepara a mulherada Prepara a mulherada Que é pra nós comemorar Pomei a vaqueada Sempre foi o meu lugar Prepara a mulherada Que o doutor chegou Pra cuidar das vaqueirinhas Faz bebê votos de amor Certo a seu doce milho A um vaqueiro abençoado por ele Que puxa nele e tecla E o chão cedei Jumoral de Uibaí Estorado Desde pequeno sempre fui sonhador Filho de vaqueiro morador do interior Na minha infância eu já corria vaquejada E no meu alazão travia a boiada Mas o tempo passou e eu me abastei Pra estudar na capital eu me mudei Passei em medicina e me tornei um vencedor Volto no meu roçado diplomado de doutor Diplomado de doutor Prepara a boiada Prepara a boiada que é pra nós comemorar O meio da vaquejada sempre foi o meu lugar Prepara a mulherada que o doutor chegou Vai cuidar da vaqueria e vai ser verdade de amor Prepara a mulherada que é pra nós comemorar O meio da vaquejada sempre foi o meu lugar Prepara a mulherada que o doutor chegou Vai cuidar da vaqueria e vai ser verdade de amor Anotação da imunotração de aberto Anotação de beira Paga fecho de móvel Gravando tudo ao fim É pra Silvio Silva O raqueira vem pro lado por ele O raqueira vem pro lado por ele Passa o meu leite maturro O meu estilo bruto Minha vaquina legada já explica tudo Eu sou o raqueiro e esse é meu mundo Eu sou o mal educado, bem desajeitado O meu cheiro é do gado O meu amor é meu cavalo Sou algo montado e bem vindo ao meu mundo Ou se a boiada não te incomoda Vou tá no meu cavalo agora E tem um mundo pra nós dois lá fora Bem vindo ao meu mundo Meu jeito é maturro Meu estudo é pouco Mas o meu amor é muito Vem vindo ao meu mundo De cavalo e banhada Vem ser minha vaqueirinha E viver de vaqueirada E viver de vaqueirada Esse é pra Silvio Silva O raqueira vem pro lado por ele E puxa dano e tecla E o chão cedeis O moral de o Ibaí Estourado Essa boiada não te incomoda Vou tá no meu cavalo agora Que tem um mundo pra nós dois lá fora Bem vindo ao meu mundo Meu jeito é maturro Meu estudo é pouco Mas o meu amor é muito Bem vindo ao meu mundo De cavalo e banhada Vem ser minha vaqueirinha E viver de vaqueirada E viver de vaqueirada É pra bater no paredão E puxa dano e tecla Minha dica e pra bater no paredão Isso é pra Silvio Silva Um vaqueira vem pro lado por ele Mais uma vez Tudo programado O rolê vai ser pesado No Instagram já tá botado Onde eu é pro areia Vai ser num bolão de vaqueirada Só mulher eletrizada Do jeito que a gente Mais uma vez Tudo programado O rolê vai ser pesado No Instagram já tá botado Onde eu é pro areia Vai ser num bolão de vaqueirada Só mulher eletrizada Do jeito que a gente fez Dá as bebida aqui pra mesa Vai Isso é pra Silvio Silva Um vaqueira vem pro lado por ele Mais uma vez Tudo programado O rolê vai ser pesado No Instagram já tá botado Onde eu é pro areia Vai ser num bolão de vaqueirada Só mulher eletrizada Do jeito que a gente Mais uma vez Tudo programado O rolê vai ser pesado No Instagram já tá botado Onde eu é pro areia Vai ser num bolão de vaqueirada Só mulher eletrizada Do jeito que a gente fez Dá as bebida aqui pra mesa Vá Vá Amor de torneira E tamo junto E o chão cedeis O moral de Uibaí Estourado Olha e vejo o porta-retrato Você não sai do pensamento Trancado sozinho Nesse quarto E o vazio aqui Por dentro A saudade Sete Só pra marchar Ouço sua voz No meu celular Conta duas horas E minutos Pra você Ficar Tenho a lembrança Do teu cheiro Na minha boca No rosto Do teu beijo E aquele segredo Guardado Aqui no meu travesseiro Eu fico na janela Que esperar E a minha cabeça Chega a imaginar Só o pensamento Se ainda você vai voltar E sempre Se ainda você usa O raqueiro Abençoado Por Deus Depois jogando E pega Olha e vejo o porta-retrato Você não sai do pensamento Trancado sozinho Nesse quarto E o vazio Aqui por dentro A saudade serve Só pra machucar Ouço sua voz No meu celular Na porta Duas horas E minutos Pra você Ficar Eu tenho a lembrança Do teu cheiro Na minha boca No rosto Do teu beijo E aquele segredo Guardado Aqui no meu travesseiro Eu fico na janela Que esperar E a minha cabeça Chega a imaginar Com o pensamento Se ainda você vai voltar Eu tenho a lembrança Do teu cheiro Na minha boca Com o rosto Do teu beijo E aquele segredo Guardado Aqui no meu travesseiro Eu fico na janela Que esperar E a minha cabeça Chega a imaginar Com o pensamento Se ainda você vai voltar Paga preço de imóvel Gravando por nome Depois da dali tecla E o que me criei ali Na vida do galho Eu nunca vi tanta beleza Sonhava em ser campeão Sonhava em ser campeão O melhor raqueiro do interior No peito eu trago a paixão Um amor proibido que não vai morrer E sempre no caída tarde Eu fico na porteira pra poder te ver Linda Linda Tão linda Tão linda Botada no cavalo Mas ainda Será que existe explicação? Eu nunca vi tanta beleza Na minha vida Linda Tão linda Botada no cavalo Mas ainda Será que existe explicação? Eu nunca vi tanta beleza Na minha vida Outra É pra tocar no paredão Alô Mertizadinha Ricardo Santos Moral Alô Ralsas Tamo junto Vem Esse é pra ser o seu Ó o roqueiro Amém Um lado por Deus Eu tenho dois planos, você tá nos dois Aceito o primeiro e o outro depois Então senta aqui, vamos conversar O primeiro plano é te namorar O segundo plano também tem você Aceito o primeiro e tu vai entender Que na fase dois vou viver do teu lado Prometo ser teu eterno namorado Pra que o seu coração não entra ninguém Nós dois pra sempre larga tudo e vem Prometo ser fiel no bom ou no ruim Vai ser de nós dois o que Deus é pra mim E se ele ainda me der um filho teu Eu zero a vida, ele e você e eu Prometo ser fiel no bom ou no ruim Vai ser de nós dois o que Deus é pra mim E se ele ainda me der um filho teu Eu zero a vida, ele e você e eu Eu tenho dois planos, você tá nos dois Aceito o primeiro e o outro depois Então senta aqui, vamos conversar O primeiro plano é te namorar O segundo plano também tem você Aceito o primeiro e tu vai entender Que na fase dois vou viver do teu lado Prometo ser teu eterno namorado Pra que o seu coração não entra ninguém Nós dois pra sempre larga tudo e vem Prometo ser fiel no bom ou no ruim Vai ser de nós dois o que Deus é pra mim E se ele ainda me der um filho teu Eu zero a vida, ele e você e eu Prometo ser fiel no bom ou no ruim Vai ser de nós dois o que Deus é pra mim E se ele ainda me der um filho teu Eu zero a vida, ele e você e eu E puxa dando tecla É pra tocar no paredão Desculpe que no jeito bruto Sei que sou da roça, sei que sou matuto E você é moça de classe alta Estudada e formada pra ganhar esse mundo Eu moro na casa de taipa lá no interior Só cuidando do gado Mas ela se apaixonou Pelo matuto da roça que sou anda A moça da cidade não quis saber de recurso E pelo matuto da roça se apaixonou Eu não tenho fazenda, muito menos estudado Mas foi o seu coração com o vaqueiro quem ganhou Mais uma noção com o vaqueiro quem ganhou Desculpe que no jeito bruto Sei que sou da roça, sei que sou matuto E você é moça de classe alta Estudada e formada pra ganhar esse mundo Eu moro na casa de classe alta Estudada e formada pra ganhar esse mundo Eu moro na casa de taipa lá no interior Só cuidando do gado Eu moro na casa de classe alta Estudada e formada pra ganhar esse mundo Eu moro na casa de classe alta Estudada e formada pra ganhar esse mundo Eu moro na casa de classe alta Estudada e formada pra ganhar esse mundo Eu moro na casa de classe alta Estudada e formada pra ganhar esse mundo Eu moro na casa de classe alta Estudada e formada pra ganhar esse mundo Eu moro na casa de classe alta Estudada e formada pra ganhar esse mundo Nós dois que consumava roupa em madrugada Fazer loucura sem pensar em nada E acordava sem roupa na cama Mas não pensei que isso tudo seria uma pasta E nesse jogo cê tirou a máscara E revelou que tinha outro esquema Tem coração de queiga Tem coração de queiga E nesse pega-pega Você não se apega Você não tem pena Tem coração de queiga Tem coração de queiga E nesse pega-pega Você não se apega Tem vários esquemas Tem coração de queiga O céu é tranquilo, o céu é um raqueiro abençoado por Deus Mas só foi sua atitude em acabar meu dia Pra esse copo fazer companhia Mas é caída do fim de semana E nós dois que consumava roupa em madrugada Fazer loucura sem pensar em nada E acordava sem roupa na cama Mas não pensei que isso tudo seria uma pasta E nesse jogo cê tirou a máscara E revelou que tinha outro esquema Tem coração de queiga Tem coração de queiga Tem coração de queiga E nesse pega-pega Você não se apega Você não tem pena Tem coração de queiga Tem coração de queiga Tem coração de queiga E nesse pega-pega Você não se apega Tem vários esquemas Tem coração de queiga Falou Ricardo Sérgio Moral, tamo junto, é pra bater no paredão Eu tava com os amigos ali no bar e a mulher querendo brigar Dizendo que eu tô com rapariga, dizendo que eu tô com rapariga Eu tô reservado e meu coroto e a mulher doida me liga Dizendo que eu tô com rapariga, dizendo que eu tô com rapariga Puxa, gama e tecla, isso é Francisco Silva, um guateiro abençoado por Deus Olha aqui eu trabalho de segunda a sexta-feira, essa palavra não é brincadeira E de semana eu quero desestressar, tomar um corote só pra relaxar Mas a mulher não larga do meu pé, não deixa eu sair pra dar um rolê O jeito é fugir Eu tava com os amigos ali no bar e a mulher querendo brigar Olha dizendo que eu tô com rapariga, dizendo que eu tô com rapariga Olha dizendo que eu tô com rapariga Isso é Francisco Silva, um guateiro abençoado por Deus É pra tocar no paredão Olha aqui eu trabalho de segunda a sexta-feira Essa falada não é brincadeira, e de semana eu quero desestressar Tomar um corote só pra relaxar Mas a mulher não larga do meu pé, não deixa eu sair pra dar um rolê O jeito é fugir Eu tava com os amigos ali no bar e a mulher querendo brigar Dizendo que eu tô com rapariga, dizendo que eu tô com rapariga Eu come a ceba de meu corote e a mulher doida me liga Dizendo que eu tô com rapariga, dizendo que eu tô com rapariga Olha dizendo que eu tô com rapariga Eu tava com os amigos ali no bar e a mulher querendo brigar Dizendo que eu tô com rapariga, olha dizendo que eu tô com rapariga Eu come a ceba de meu corote e a mulher doida me liga Dizendo que eu tô com rapariga, olha dizendo que eu tô com rapariga Chama, chama Alô, chamei, grupizeiro, tamo junto É pra bater no paredão Alô, chamei Alô, chamei Alô, chamei Alô, chamei Alô, chamei